A sabedoria não nos é dada de graça, é preciso descobri-la por nós mesmos. Depois de uma viagem de que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós. Pessoas viajam para se maravilharem com a altura das montanhas, com as grandes ondas do mar, o longo curso dos rios, os vastos espaços do oceano, o movimento circular das estrelas e, no entanto, passam por si próprias sem ficarem curiosas. Se as viagens simplesmente instruíssem os homens, os marinheiros seriam os mais cultos. Pois a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Eu tenho um amigo obeso que não suportaria viajar em terceira classe de Paris a Rouen, e que vai naquele corpo de quarta classe do nascimento à morte. As doenças são as viagens dos pobres. O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Sim, eu sou um simples viajante, um andarilho que percorre a terra. E vocês, o que são? Sim, eu sou um livro, e quem fica sentado em casa. Sim, eu sou um livro, e quem fica sentado em casa. Sim, eu sou um livro, e quem fica sentado em casa. A CIDADE NO BRASIL Quando eu era criança, meu sonho era seguir a profissão que eu mais admirava, entre as de todos os adultos dos quais eu tinha referência. Eu queria ser vendedor ambulante, igual o Sotulho, o famoso goiano, que sempre passava umas noites em casa enquanto meu pai, que era caminhoneiro, viajava. Meu pai, quando estava em casa, me dizia que o sonho dele era que eu fosse jogador de futebol, igual ao César Maluco. Acabou que eu virei físico, depois astronauta. Nem sei bem como. A CIDADE NO BRASIL Como muita gente, recalcada pela vida urbana e por uma noção idiota de privacidade, sempre tive muita dificuldade de usar o banheiro fora da minha casa. Até mesmo para mijar. Estava na Estação Espacial Internacional há mais de um mês e só tinha ido 16 vezes ao banheiro. Apenas três delas para defecar. Essa era uma ocasião especial, um momento raro de prazer. Mas a vida de um astronauta não é gloriosa como nos filmes de Hollywood. Temos um vazamento no setor 4, manutenção externa. Imediatamente. Droga. Ok, estou a caminho. Foi um pedaço tão seco e pequeno, que além de não me trazer alívio, ainda aumentou a minha instiga. E aí Seis aí Ó Que É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou à deriva, perdido de minha nave e tripulação, sem contato com qualquer forma de vida que não seja tóxica ou incandescente a mais de... Hum, já nem sei mais. O tempo aqui fora é impossível de ser calculado. Passei por experiências que nenhuma criatura ou humano ridículo como eu já passou. Mas nenhum dos perigos e provações é pior que a cólera que assola o meu interior. Depois de aceitar meu destino e condição, superei as forças da inércia e do vácuo e desafiei todas as leis que a tolice dos homens atribuiu à natureza. Aprendi a navegar pelo espaço profundo sem auxílio de qualquer forma de propulsão mecânica ou nuclear. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguma força magnética interrompeu meu fluxo gravitacional, me puxando para dentro da órbita de um satélite ou estrela adormecida. Os três sóis que cercavam aquele pequeno corpo celeste deixavam sua superfície muito quente. Se não fosse meu domínio das energias do cosmos, já teria sucumbido. A CIDADE NO BRASIL TUDO CLAREOU O Céu de Fogo se abriu E das nuvens espessas ele desce em seu cavalo de fogo e sua armadura prateada Cercado por seus onze cavaleiros Minha busca chega ao fim, a paz é uma mentira Não somos nada no universo além de um simples torrão de brócolos Minha busca chega ao fim, a paz é uma mentira Minha busca chega ao fim, a paz é uma mentira Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.